Onde será que fica a zona norte dessa trilha? Não tô achando nesse mapa... Metal... E nada de cavalo. Que é, Selv? Apaga que eu saí feio. Vou atrasar. Preciso chegar à zona norte. Mas como? De busão? Vai demorar mais de uma hora até o próximo agora. Esse parco da 25 vai ter que servir. Eu vou descer o rio. E comer umas capivaras. Tchau, tchau.